A CIDADE NO BRASIL 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 Bolas, e eu com tanto trabalho? Assim é que é bom, pá. Ai, achas? Então vais ver. Silêncio, faça o favor de escrever. Estás a ver como assim é mais difícil? Fogo, não estou a pescar nada disto. E tu? Também não. A segunda é que é tramada. Bem, já que ela deixa, tem que ser. Tadeu, Tadeu, segunda. Como é que eu posso? Isto. Não quero ouvir mergulho. Tadeu. 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 Estou farta de te ver cochichar para a esquerda e para a direita. Vais acabar o teste aqui nesta secretária, faças o favor. Tadeu. 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 Os outros nem mais uma palavra se não suspende o teste. Tchau. 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 Podem sair. Deixem os testes em cima das carteiras. Tu não, Tadeu. Deixa-te ficar aqui sentada. Agora não, Paulo. Eu já te disse que agora não. Saiam todos, por favor. Muito bem. Vamos conversar. Pronto. Já acharam o rapaz. Estão satisfeitos. Olha este. Ele nem me deixou falar. Também já tinha dito tudo. Não era preciso mais nada para o lixar. Também não é bem assim, é? Também não foi bem assim. Mas tu julgar que era ouvir tudo desde o princípio. Vocês julgam o quê? Que os professores são atrasados mentais, é? Também sou que fosse. Foi, foi. Foi só a segunda pergunta. Explica as principais diferenças entre os regimes políticos de tipo uma inspiração fascista na Alemanha, Itália, Espanha e Portugal. Está-se mesmo a ver que isto era uma resposta bem fácil de prechichar ao ouvido. Mas eu só lhe perguntei uma coisinha. E eu? Vocês só criam uma coisinha, mas quando deu barraca, boa noite e bons sonhos, não é? Ninguém se acusou. Eu não quero que tu acuses ninguém, Tadeu. Só quero que tu percebes o que é que eles fizeram. E não estou a falar da cabulice. Estou a falar do que te fizeram a ti. Ainda por cima dizem que são teus amigos. Mas eles não fizeram nada. Para lá. Deixa-te de fita, Tadeu. Se eu não te mandasse para aqui, nem sequer conseguias acabar o teste. Quero ver. Fogo, tanto tempo. Bem, o gajo deve estar ao ouvido as boas. Se for só isso, ainda vai com sorte. A Cetora... Não, Tadeu. Eles têm que sofrer um bocado. Têm que perceber o que é que te fizeram. Ficas mais um bocadinho. Senta-te aí. Tu e Tangerina foram assim. Ok, tens razão. Isto foi uma grande fleiriça. Estás a falar cada vez melhor. É pá, vocês façam o que quiserem. Eu cá vou falar com a Cetora. Eu vou contigo, fala. Afinal, também estou nesta. Espere aí. Pronto, eu também vou. Já percebi. Vamos todos, não é? Tangerina. Estás parvo aqui? Tu não fizeste nada. Não tens nada a ver com isso. O Miguel tem razão. Vamos lá. Já disse, pai. Eu que eu não vou. Que grande sacana. Vai e vai mesmo. O que é que se passa aqui? O que é que te aconteceu lá dentro? Um sermão... sem importância. Só há mais nada. Sim, mais uma coisinha. Mas o meu charme que todos vocês conhecem acabou por resolvê-la. E aí, eu acho que eu vou. É isso que eu vou. É isso que eu vou. É isso que eu vou. Se tivesse um pouco em breve. Eu não tenho culpa. Não vou. Mas o que é que disse que eu vou faz? Vai. E aí, eu vou. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti